Hello, pessoal! Tudo bom, gente? Como vocês estão, galera? Conta pra mim, tá tudo em cima? Tudo bem? Conta pra mim. Gente, eu tô aqui numa explosão de sentimentos. Tô cheia de sentimentos hoje. Eu acho que de sábado, de domingo pra segunda, que é onde eu viro semana. Eu senti muito essa mudança, sabe, nesse terceiro trimestre. E agora que eu senti alguma coisa, assim, mais forte. Ai, eu sou alta, não dá pra ficar tão boa, assim. E aí, eu senti muito sentimento, assim, tipo, de preocupação, ansiedade. Tive muito pesadelo essa noite, assim. Nossa, gente, como eu tive pesadelo. Vou falar pra vocês. Sonhei que eu tava perdendo tempo, sonhei que eu não tinha tempo de fazer as coisas. Sonhei que eu tava arrumando o tempo inteiro, limpando o tempo inteiro. Porque eu... Nossa, gente, eu tô precisando muito arrumar o quarto da Laura. E isso tá me pesando. Sabe quando pesa? Eu tenho que também deixar um espaço do guarda-roupa pra minha irmã poder guardar as coisas dela e ficar confortável. Eu preciso fazer isso pra, sabe, descarregar a cabeça? Ai, eu tenho que fazer isso. Eu vou ver se eu consigo fazer. Já começo a fazer hoje. Eu tenho que terminar a mala maternidade. Tem coisa que eu vou mudar na minha mala maternidade. Coisa que chegou do correio. Falando isso, eu vou lá na minha caixinha de correio pegar um pacote que chegou. Gente, eu não paro de comprar coisa. Misericórdia. Acho que eu tô chegando nas últimas compras. Eu não vou falar mais últimas compras. Eu não vou falar mais última coisa. Porque é sempre que tá vindo mais coisa. Laurinha é uma bênção na minha vida. Eu... Dá vontade de chorar porque... É um sonho, né? Hoje de manhã eu tive uma crise de choro, de preocupação. E é um desabafo aqui com vocês já no início desse vídeo, né? E... Eu chorei muito porque... Ai... São coisas que acontecem na nossa vida que a gente não tem controle, né? Tava pensando no meu parto. Tava pensando nas coisas que eu devo fazer. Me cadastrando no hospital. Me preparando. Eu vou falar pra vocês. É desafiador. E eu precisava também, gente... É... Acalma meu coração mais um pouco. Porque... Ontem à noite eu inventei de fazer... Banho de banheira. Fiquei uma hora e meia dentro da banheira. Foi muito bom. Mas a verga ficou muito dura por muito tempo. Eu falei... Nossa, será que eu tô estimulando o parto? Alguma coisa assim. Aí eu pesquisar na internet... Assim... Dizem que sim, dizem que não. Que relaxa tudo, né? Mas a água não tava muito quente. O problema era a água muito quente. Então... Eu tava de boa. Não tinha ninguém pra perguntar. E era muito tarde. Eu fui e fiz. Eu vou falar. Tá grávida é tá com o olho no furacão, né? E esse final de semana a gente vai viajar também. Eu... Sexta-feira eu tenho uma consulta. Às 16h e 15h pra ir. Tenho essa consulta pra ir. Já na terça-feira eu já tenho um compromisso. Quero adiantar tudo pra chegar na sexta-feira e tá tranquila. Não se tá correndo tanto. Nossa gente, é uma benção. Vou dizer pra vocês. É cada coisa que acontece na nossa vida. E eu tô preparada pra tudo, né? A gente tem que estar preparada pra tudo. Porque senão a gente não fica pronta pra nada, né? O Thiago tá resolvendo umas coisas na rua. Hoje de manhã eu fiz uns stories pra vocês mostrando os nossos peixes. Porque a gente tem peixes aqui em casa. E eu adoro os peixes de casa. Eles me relaxam e me acalmam muito, 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 muito. Eu vou falar pra vocês que lidar com os peixinhos é algo que, sei lá, me conecta com a natureza. Me conecta com as coisas que a gente faz. Me conecta com tudo, sabe? Então ter esse momento com os peixinhos é muito gostoso. Eu vou até mostrar pra vocês um pouquinho sobre os peixinhos pra vocês darem uma olhada. Meu cabelo tá todo espinado aqui pro lado. Agora eu vou mostrar os aquários pra vocês, gente. Ó, a gente ontem tirou essas plantas que são flores d'água, né? Que elas ficam em cima. E tem dois tipos. Tem essas folhas grandes e essas folhinhas pequenas. Essas pequenas aqui, gente, dão que nem traga. Aí a gente pega... Estamos tentando exterminar elas, né? Aí a gente pega um palitinho assim e passa assim, ó. Pra tentar recolher, ó. E se alguém tiver uma dica de como tirar mais fácil, vocês me contem aí. Eu não vou tirar agora. Porque a gente não tá nessa época, né? Aqui tem planta morta, eu tenho que tirar também. Mas, ó, aqui tava cheio, verde, tudo. Não é um problema. Claro que é, né? Mas, assim, não é um problema deixar uns dias assim. Mas a gente cuida muito pra deixar mais abertinho o possível pra gente ver. Mas também isso aqui dá muita oxigenação pros bichinhos e eles ficam muito protegidos. Aqui tá os peixes, gente, pra vocês verem. Acho que eu só filmei nos stories, né? Aqui tem quatro peixes adultos. E bastante filhotes, porque tá em época de verão. E eles procriam muito, 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 muito. A gente tá tentando acabar... Acabar não. Tentando pensar como é que a gente pode resolver essa questão de superpopulação. Porque eu acho que no inverno não vai mais procriar. Então a gente tem outros aquários que a gente tá montando pra tudo, né? Essa mulherzinha aqui, ó. Que tá que nem eu, essa gupezinha aqui. Ela tá grávida. Ela tá pra parir. Hoje está parindo. E esse é o machinho. Esse com a caldinha com risquinhos pretos assim, sabe? E esse outro aqui da frente, atrás dele é um laranjinha. Que é o machinho. E essa azulzinha ali atrás, ó. Essa aqui é uma fêmea. São tipo peixe gupe, sabe? E deu ontem mais, sabe? Então a gente tá meio desesperado, assim. Tentando lidar com eles pra todo mundo ficar confortável. Tem um monte de planta ali também que dá oxigenação. E tem uns caramujos que eles morrem bastante. Eles não nascem, não conseguem comer tudo. E é normal isso acontecer. A gente tem uns gigantões ali espalhados. E tá dando tudo certo. Tem um raspa fundo que se esconde. E aparece só quando dá comida. Tem um caracol aqui, ó. Pra vocês verem. E tem essa raiz aqui grandona que é a nossa jiboia. Que ela tá aqui. É uma planta que pode ficar dentro da água. Ela cria raiz. E vai super bem e não morre. Esse é um dos nossos aquários. E tem um outro, o segundo aquário. Esse aqui tem uma pedra de... Ai, ela é de... Como é que é o nome disso aqui? Eu esqueci. Pedra vulcânica. Aí a água fica um pouco dessa cor aqui mesmo. Por causa da pedra vulcânica. Tem um fundo também escuro. A gente quer mexer nesse aquário. Tem um caracol lá embaixo. Bem grandão. Aqui tinha umas graminhas que a gente acabou não deixando elas aqui. Porque elas estavam se descolando. E aqui tá os peixes, gente. Tem um rabo de raposa. Tem esses alfacinhos. Tem muita raiz ali atrás das nossas jiboia. Tá vendo? E tem peixe neon. Tem esses bambuzinhos aqui. Que a gente tá vendo se eles vão se multiplicar aqui ou não. E tem esse peixe aqui que limpa o fundo. Limpa vidro. Limpa tudo. E a gente tirou bastante plantas daqui também. E aqui é o nosso mini aquário. Esse aqui pega a luz do sol do dia. E ele é um dos que a gente fica assim. Nossa, que legal. Ele tá crescendo bastante bumbuzinho. A gente não sabe se é o sol que tá ajudando. Mas tem três peixinhos aqui dentro. E ele é bem bonitinho esse aquário. Ele fica na frente do espelho. Que eu faço fotos no Instagram pra vocês. Assim, ó. Ó, gente, meu barrigão. Pensa numa mulher que tá com barrigão. Tô muito feliz, gente. Eu tô, acho que... Eu acho, não, gente. Eu estou de 35 semanas. Próxima semana, né? Pode acontecer a qualquer momento. Gente, uma benção. Vou falar pra vocês. Eu já tenho que arrumar essa mala maternidade e deixar no carro. Porque a gente vai viajar. Se acontecer qualquer coisa, eu já tô tudo pronta, né? Eu tenho que lavar roupão. E tá o tempo ruim, sabe? A previsão do tempo não tá das melhores. Hoje não vai ter marmita. O meu telefone tá tocando. Vou lá atender, gente. Gente, o número que me ligou foi o número que eu marquei. Que eu deixei minhas informações pra eles me ligarem. Porque não dá pra falar direto com o pessoal. E simplesmente ficou mudo e não me retornaram. Eu vou ter que ligar amanhã. Porque já fechou, é meio-dia. Preciso fazer esse exame com 38 semanas. É um exame que faz pra ver se tem bactéria ali no canal. Umas outras informações que eu tenho que fazer no... Ai, meu Deus, gente. Eu vou ficar doida. Quando eu tento ligar pro número, eu só fico aí na mesma informação. E tá fechado já agora. Às vezes a gente acha que as coisas vão ser simples. Mas é pra gente aprender, né? Eu tô aprendendo muita coisa com essa gravidez. Meu Deus do céu. Eu tô aprendendo a lembrar melhor das coisas. A fazer melhor das coisas. Desde que quando a gente fica grávida, a gente perde a memória. Só que a minha eu não perdi. Graças a Deus, eu ganhei uma memória melhor. Acho que a suplementação também ajudou. E eu vou ter que devonhar a bola de pilates. Porque a danada veio furada. Ai, só porque... Gente, é muito desabafo no vídeo de hoje. Mas tudo bem. Eu tenho que ainda hoje fazer um bolinho. É a parte melhor do dia, né? Fazer um bolinho. Hoje a tarde é uma cuca. Tá o dia meio... Meio... Meio chuvoso. Meio... Meio coisado. Meu Deus, gente. Tô de 35 semanas. Ai, Deus. Obrigado. A gente às vezes fica pensando em tanta coisa que a gente não fez. Que a gente tem que fazer. Mas a gente esquece que, tipo, nossa, a gente tá chegando no final. E, tipo, tudo vai dar certo. E é isso, gente. Obrigada aí. E vamos viver esse dia que esse dia que só tá começando. Ah! Oi, pessoal. Voltei aqui. Gente, fiz umas mudanças aqui. Só que não é que foi, assim, grandes mudanças. Porque tem coisas que eu não posso descer. E quando a gente não tem coisas que podem descer, a gente tem que dar um jeito nas coisas que a gente tem. Pessoal, eu mudei aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse guarda-roupa aqui tinha aqui em cima bagunça. A bagunça eu trouxe ele pra baixo e deixei aqui a roupa de cama. Isso aqui vai ser usado já já no quarto de visita. Então vai sumir daqui e aqui a minha irmã vai guardar as coisas dela. Aí aqui embaixo eu organizei. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, o Bibi já tá aqui verificando tudo, né, Bibi? Aqui... Tava um caos. Dei uma ajeitada. Isso aqui fica uma das coisas importantes que a gente usa. Aqui, coloquei coisas de viagem, bolsa de equipamento. As minhas bolsas que às vezes eu troco e uso uma ou outra. É bem raro, mas tá. Aí eu deixei assim. Aí esse armário do meio aqui... Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui tem toalhas de banho, roupa de cama, né. Aqui tem o meu robôzão que eu uso pra passar roupa nossa. Não sei se eu vou desmontar e guardar ele naquela caixa ainda, eu tô pensando. Porque não é que a gente tá usando mais tanto. O Thiago não tá usando tanta camisa social, só que eu não sei. No inverno ele usa mais, vamos ver. E aqui... Bustigangas que às vezes eu consulto e uso. Aqui também papelaria. Mala que a gente faz viagem às vezes. Eu vou usar esse final de semana, inclusive. E tem um negócio de pescoço de avião também. E um tapete aqui que eu não sei o que eu vou fazer com esse tapete. E tem uma jaqueta que quando vem qualquer visita que tem frio... Ó, homem e mulher, a gente empresta essa jaqueta. Então ela tá limpa, tá aqui. E aqui tá um CPU que... Tá fácil ali, tá encaixadinho, né. Vai ficar assim. Aí aqui o armário da Laura. Totalmente isso aqui, pra ela. Ó, aqui tá livre. Pra guardar as coisinhas. E aqui embaixo também pendurado. Aqui tem um monte de bugiganga, né. Fora que ela vai ter todo esse gaveteiro aqui ainda, né. E isso aqui que é uma coisa que eu vou lavar. Vocês me contaram que eu tenho que lavar isso aqui dentro de um saquinho. Dentro de uma lavagem delicada e tudo mais. Pra poder lavar isso aqui, né. E aqui são as roupinhas que eu usei no ensaio. Que eu fiz umas fotos. Eu tenho que relavar algumas. E isso aqui também tem que lavar. E eu achei um sapatinho da Laura. Que eu nem sei se ela vai conseguir usar isso aqui. Só mais pra frente, talvez. Mas olha que fofinho, né. Achei. Aqui eu achei um... Guardei isso aqui. Que eu ganhei de uma amiga nossa aqui. Ela deu pra Laura. É a loção de banho e pós-banho. Achei muito lindinho. E ela tem já uma coisinha pra me levar. Pro hospitário. Porque é pequenininho também. Isso aqui é o divisor da gaveta que eu quero arrumar. E tá assim, gente. Então, dei um jeito na bagunça. Aí tem esse colchão aqui. Que ele vai ficar aqui. Que a Flavinha vai usar. Então, a gente não vai descer. A gente vai pegar somente um estrado. Pra colocar aqui. E vai ficar assim. A cadeirinha vai sair daqui. O carrinho. Vai ficar espalhado pela casa aí. As coisas, né. E o bercinho dela vai ficar ali. Não sei se vai ficar ali. Ou pra cá. Não sei ainda o que vai ser. Eu vou decidir. Talvez a cama fique mais pra lá. O bercinho fique aqui. Que é do lado do trocador e tudo mais, né. Vou ver como é que eu vou montar esse quarto aqui. Porque vai ficar uns 50 dias ocupado. Depois mais uns 20. Com uma outra visita que vai vir aqui. Vamos que vamos, gente. Vai dar... Ai, tô dando zoom, gente. Meu Deus do céu. Tô me sentindo uma tia. Vamos que vamos. E eu queria usar um vestido que a gente vai no evento. Eu queria usar um vestido. Só que eu não achei nenhum vestido que me fique... Ai, louvável, né. Então, tô meio na dúvida de que roupa também eu vou usar. Neste evento. Porque meus vestidos já estão bem batidos. E eu queria algo novo, sabe? Vamos ver se eu acho lá embaixo alguma coisa. Porque provavelmente eu tenho. Então, vamos ver se eu dou uma caçada lá também. Lá embaixo na minha garagem, gente. Onde é que tem várias caixas com várias roupas dentro. E eu sempre quando faço vídeo, assim, eu uso as coisas recém. Porque tá tudo aqui em cima. Aí quando eu guardo lá embaixo, já era. Já esqueci. Tirei pó do armário também. Limpei bastante esses guarda-roupa. Fiquei muito feliz de ter feito isso. Sério. Tô muito feliz. Joguei um monte de caixa fora. Nossa, tinha caixa de batedeira. Caixa de luz. Ah, não, gente. Já passou dois meses. Tá ótimo. Tinha um que passou um ano ali. Mas a gente já mandou via. Comprei as últimas coisas da mala maternidade. Agora eu vou conseguir arrumar. Vou lavar. E vou montar com vocês. E vamos pra cima, gente. Tô animada. Oi, gente. Tudo bem? Vocês não tão ouvindo nenhum ruído porque o meu microfone não pega ruído. Mas pega tudo que é barulho de passarinho. Vizinhança. Não lambe o repelente, Shiba. Gente, eu vim aqui fora pra conversar com vocês. Porque... Ai, acabei. Acabei não, né? Tô passando. Eu tinha até dividido no meu Instagram o que eu acabei de passar. Mas eu acabei excluindo. Quem viu, viu. Sabe aquele negócio? Quem viu, viu. Quem não viu, não vê mais. Ai. Vou ter que passar repelente nos braços também. Gente, vou falar uma coisa. Aqui na Itália é ótimo. Jardim. Mas eu vou falar uma coisa. Tu para de lamber. Gente, hoje aconteceu tanta coisa que eu nem consegui filmar. Aconteceu tanta coisa hoje que eu falei. Meu Deus, como é que eu vou conseguir gravar os vídeos? Como é que eu vou conseguir fazer as coisas? Porque eu não tava bem. E eu ando muito ansiosa, muito preocupada com as coisas que tá acontecendo. E é extremamente normal na gravidez a gente ficar ansiosa. A gente ficar preocupada com as coisas. Despreocupada com tudo que tá acontecendo. E inclusive eu, que tô arrumando a mala maternidade. Gente, eu não imaginava que fazer essas coisas assim sem uma pessoa perto seria tão desafiador. Não é que é difícil, é desafiador porque a gente tem muitas dúvidas. Eu acho que eu vou terminar de montar a mala maternidade ligando pra minha mãe. Ó, eu vou chorar, cara. Não é pra chorar esse vídeo. Ai, eu postei pra vocês aqui o vídeo, né? E aí teve muita gente falando, ai, coisa demais. É isso, aquilo. Gente, eu sei que é demais. Só que tem as listas e tem essas coisas. É o meu filho, é a minha filha. Eu sou viajante de primeira viagem, digamos assim. E tudo pra mim é novo. Tudo pra mim é um mundo novo, né? E aí eu acho que eu tô ansiosa por isso. Porque chegou as últimas compras da Laura, que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior. E aí eu dei uma pausinha essa semana. Eu sei que eu tô de 35 semanas. Eu sei que tem que estar com a mala arrumada. Eu sei de um monte de coisa. Mas acho que hoje eu não tô tão legal pra fazer isso, sabe? A energia que você coloca nas coisas. Eu sou uma pessoa que acredita muito nessas. Eu tá bem, eu colocar energia naquilo, sabe? Eu vou passar mais no meu vestido. Gente, tem muito mosquito aqui, pelo amor de Deus. E aí eu resolvi não mexer com essas coisas por agora. Por essa semana. A gente vai sair final de semana, vamos viajar. Eu vou dar mais parecida, assim, na cabeça. Sendo que a gente vai viajar a trabalho. Vamos fazer as coisas, as coisas, assim, que a gente tem pra fazer lá em Milão. Vai ser muito legal, que eu vou desopilar um pouco a cabeça. Porque a gente acaba ficando um pouco neurótica, né? Os mosquitos tão me comendo, cara. Desculpa, gente. Cada cinco palavras vai ser duas de mosquito. E eu quero contar pra vocês, gente, que... Eu já contei da mala, contei disso pra vocês. Mas sabe uma coisa que me deixa, assim, muito... Me deixou hoje muito ansiosa? Muito nervosa. É muito fora de mim. Isso não é a Ana. E essa Ana que tá falando com vocês não é a Ana que eu tô acostumada a conviver. É uma Ana diferente aí que tá aparecendo. Que eu tô conhecendo. Porque na gravidez a gente conhece muitas versões nossas, né? Que a gente nem imaginava que conhecia. Essa que eu tô conhecendo é uma Ana que eu nunca tive contato. É uma Ana ansiosa. Mas é uma ansiedade que quase virou síndrome do pânico. E eu digo isso porque a minha mãe já teve síndrome do pânico. E é bem difícil, né? Só quem convive, né? Tenta entender. Mas só quem passa na pele entende. Eu tava vendo essa semana... Vou contar o que aconteceu. Tava vendo essa semana no TikTok... Tava vendo no TikTok um vídeo. De uma alerta que tava soltando nos Estados Unidos. E alguns países... Só que eu não sabia que tava pra cá. Eu sei que teve na Inglaterra. Teve em outra parte da Alemanha. Agora teve na Itália. Eu não sei quais outros países que teve. Se você sabe disso, comenta aqui pra mim. Vou contar a história daí pra você se contextualizar. Eles avisaram no jornal ontem, se eu não me engano. A semana passada, não sei. Eu sei que eu soube no dia que aconteceu o alerta. Eu já explico pra vocês o que é esse alerta. É um alerta da região aqui. Que foi da região da que a gente mora. Que é a região de Lombardia. Teve um alerta ali. Que falou que iria ter um alerta no celular. Tipo de teste. Pra caso tiver algum problema. Alguma coisa assim. Mas ele ia fazer um teste pra ver se funcionava. E funcionou. Recebi o SMS. E isso me deixou muito, 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 muito assustada. E eu sabia que eu ia receber esse SMS. Só que eu tinha botado o despertador. Porque eu fui descansar um pouco. Eu dormi de manhã. Pra mim não dormir à tarde. Pra mim gravar à tarde. Só que eu fiquei tão nervosa que não consegui. Agora são que horas? Eu só consegui que eu vim gravar pra vocês agora. 5 da tarde. Aconteceu meio dia. Esse alerta ia vir. Aí eu resolvi dormir de manhã um pouquinho. Porque tava muito cansada. Fui dormir. Dormi. Aí acordei. Com meio dia. O alerta tocando no meu celular. Meio dia em ponto. Gente, vocês não tem noção. O pulo que eu dei da cama. Que faz um barulho tipo. Bip. 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 Desse jeito. Gente. Eu tive um troço. A cachorra teve outro. Aí eu... Aí tá bom. Eu sabia o que ia acontecer. Eu levei um susto. Porque hoje eu sou uma pessoa assustada, né? E aí... Mas com a gestação a gente fica um pouco mais sensível. E aí eu peguei e levantei da cama. Fui fazer o almoço. Terminar, né? Esquentar as coisas pra comer. E pá pá pá. Cheguei na cozinha. Meio dia e cinco. Despertou de novo. Eu não tava esperando esse. Esse eu não tava esperando. Despertou de novo. Eu levei um sustão, um sustão, um sustão. Meu coração, assim... Nossa, ele... Descompassou quase. E aí... A Chiba começou a latir. Eu fiquei desesperada. O Thiago tava em reunião. Aí o Thiago terminou a reunião dez minutos depois. Eu mandei mensagem pra ele. Você, amor, ela diz aí que eu preciso... Preciso de você. E ele já tava terminando, né? Começou a reunião um pouco mais cedo. E aí ele veio lá. Deu dez minutinhos e ele apareceu ali na cozinha. Aí eu falei, nossa, amor, não tô bem. Tô tendo uma ansiedade generalizada. Tô muito, muito ansiosa. Nossa, eu tô desconfortável. Eu não tô bem. Eu tô... Eu tô... Eu não tô... Eu comecei a chorar. Ai, tô muito mal. Acho que é o caso da gravidez. É os hormônios. É o terceiro trimestre. E é também esse alarme que despertou do nada aqui pra mim. E eu não esperava. Vou passar aqui de repente no meu pé. Que mosquito me pegou aqui. E aí a gente pegou e o Thiago começou comigo. Tentou me acalmar. Mas eu almocei totalmente cheia de adrenalina. Totalmente cheia de... De informação, assim, dentro de mim, sabe? Foi muito difícil, assim. Muito, muito difícil. E aí eu falei, amor, não tá passando. Eu subi o meu sogro pra conversar com a gente também. Pra dar uma extraída. A gente conversou. A gente tentou falar de vários assuntos. Só que nenhum tava me acalmando. Aí eu falei, nossa, amor, eu não tô bem. Aí o meu sogro falou, dá uma caminhada, né? O Thiago falou assim, vai deitar também um pouquinho se você quiser e tal. Aí eu não queria vir aqui fora. Aí eu falei, vou deitar de novo. Porque deitar a gente pega e dorme. Às vezes, quando a gente dorme, a gente acorda bem. Só que quem disse que eu dormia? Eu não consegui dormir. Eu fiquei, acho que, uma meia hora rolando na cama. Daí eu falei, amor, você vai ter que vir aqui. Coitado do Thiago. Ficou atrás de mim. Pra me fazer ficar bem, né? E aí ele pegou e ficou lá comigo o tempo todo. Aí ele falou assim, amor, quando eu tenho isso, eu costumo pensar no aqui e no agora. Começa a ver a sua volta as coisas. Começa a falar que tem na sua volta. Começa a pensar nas coisas, tipo assim, se eu estivesse aqui fora tendo essa crise. Olha a árvore de oliveira, olha as folhinhas de oliveira, olha as olivas, olha a mesa, olha a grama, olha a cachorra, olha a câmera, olha vocês, olha os gravetos, olha o chão, olha aqui, o agora, sabe? Eu não consegui fazer isso. Eu tava assim, ansiosa, 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 sabe? Eu até medi minha pressão pra ver se tinha subido, mas meus batimentos cardíacos tinham alterado. Normalmente eu não tenho mais de 100 no meu coração. Ele varia em 92 e eu meço todos os dias a minha pressão, todos os dias eu vejo o meu batimento cardíaco. E tava sempre tudo regulado e hoje desregulou, ficou um pouquinho desregulado. E eu fiquei assim, nossa, preocupada porque eu não queria mandar essa emoção pra Laura, não queria mandar isso que eu tava sentindo pra Laura, sabe? Então eu resolvi, o Thiago resolveu, eu falei assim, amor, olha, aí ele perguntou se eu consegui mexer no celular, assistir alguns videozinhos, uns vídeos no YouTube. Eu falei, eu tentei assistir, mas eu não consegui acalmar. Eu assistia, mas eu assistia preocupada, eu falei pra ele, né? Aí ele falou assim, já sei. A gente joga um joguinho no celular? Fia da mãe. Ah, um joguinho assim de MOBA, né? Aí a gente foi jogar esse joguinho. Nossa, eu fiquei tão bem. Distraí minha cabeça, eu ri, eu fiquei melhor. Mas depois que terminei a partida, eu fiquei ruim de novo. Aí a gente jogou mais uma vez. Aí o Thiago não puxou nenhuma vez o assunto pra ver se torna melhor. Ele só continuou conversando comigo, sabe? O Thiago sabe, sabe, me deixava me sentido bem. E aí eu me senti melhor, graças a Deus foi melhorando. Aí eu resolvi ficar na cama mais um pouquinho. Aí ele levantou e foi pra outra reunião, porque o Thiago hoje, ele tá numa reunião agora, nesse instante. Ele foi numa terceira reunião, numa segunda reunião, aí depois tem essa terceira que ele tá fazendo. Aí eu resolvi fazer o quê? Ah, eu vou tomar banho, vou me arrumar, vou com calma me preparando, eu vou relaxando. Levei umas duas horas pra poder me arrumar. Pra acalmar a tempestade dentro de mim que tava. Eu fui. No banho não adiantou muito, sabe? Não me acalmei, mas foi acontecendo. Eu nunca passei por isso, gente, acho que é meu primeiro relato falando sobre isso. E eu orei muito pra Deus, escutei louvor. E aí antes de eu descer, né, que o Thiago entra na reunião também, eu falei, acho que eu vou lá fora dar uma andada. Eu ia ficar andando e falando com vocês, mas a câmera mexe muito. Aí eu falei, deixa pra lá. Eu vou sentar lá com elas e a gente conversa. Eu fico olhando as coisas aqui em volta, as borboletas, a grama. A minha planta, a minha cerejeira que morreu. A minha, o meu persegueiro que tá tipo, não sei se vou ficar ou se eu vou ir. A minha planta que tá ali. A grama cortada. Me que dá uma desacelerada na cabeça, sabe? Muito bom. Recomendo. Fiquei mais calma. Vim aqui fora falar com vocês se me fez bem. Falou sobre um outro assunto, gente. Bem nada a ver com esse, mas eu queria contar pra vocês. Muita gente nos meus stories, até mesmo aqui no YouTube. Acho que no YouTube não tanto, é. Não. Só nos stories mesmo. Eu tenho comentário que eu tenho descansado bastante, levantado muito meu pé. O pessoal fala meia de compressão. Gente, eu tenho três meias de compressão. Médio, pouca compressão, média compressão e muita compressão. Que é as que não conseguem enfiar no pé. Da média em diante, eu não consigo enfiar no pé. E, gente, todas elas estão me deixando com alergia nos pés. Eu tô tendo início de psoríase. Eu não estava tendo isso, mas voltou com tudo em mim. E eu tô preocupada, porque eu já passei por essa crise. E aí, eu não consigo usar meia de compressão. Quando eu consigo, me dá muita alergia no pé, assim. Fica muito alérgico, porque também tá quente. Não é que tá quente, assim, tipo, nossa, tô passando mal de calor. É por causa que a meia deixa o pé quente, sabe? E tá um clima gostoso. Isso me incomoda. E aí, o pé fica grosso, fica ruim. Eu tô com... Ah, matei um mosquito. Eu tô com o tornozelo tão inchado, tão inchado, gente. Que ele tá grosso, assim, ó. Tipo, muito grosso. E é super desconfortável. E eu vou falar pra vocês. Não recomendo você ter psoríase nos pés e usar meia de compressão. O negócio não funciona. E o meu pé chega a estar grosso, assim. É só o esquerdo que tá, assim, pegando bastante. O direito não. O direito começou a inchar agora. Mas nessa semana, semana passada, tá inchando. Antes ele não inchava. E eu tenho muita retenção de líquido. Diminui saltos. Diminui carboidrato. Diminuindo leite. Diminuindo essas coisas, assim. Leite na medida do possível. Porque eu sei que eu tenho que tomar por causa da Laura. Que é bom pra calça. As coisas assim. Não só leite, né. A gente cortou os pinheiros aqui, né. A lateral deles, assim. Pra ficar mais bonitinho. E tem um monte de pinheiro querendo morrer também aqui. A gente tem que ver o que vai fazer com isso aqui. Isso aqui atrás é uma música talhada. Que eu vou falar pra vocês. Mas a gente vai resolver. E aí eu não consigo usar meio de compressão. Eu fico de pé. Faço... Lavo meu pé. Faço... Descaldo a pé. É... Descaldo a pé também. Temperatura. Vai aqui, vai aqui. Muda ali, muda aqui. E aí ficar de boa. Esse vídeo aqui foi mais um bate-papo com vocês. Um desabafo, né. Pra perguntar se já passaram por isso. Como é que passaram. E como foi. Acho que a única parte difícil da gravidez pra mim tá sendo essa, assim. Que foi o pé inchado. Shiba, o que você tá comendo? Ah, o ossinho. Pode comer. Pode comer. Vai. Vai. Pode comer. Isso também me deixou um pouco ansiosa. Porque eu fico pensando. Vou ter uma filha agora. Isso tudo acontecendo. A gente fica assim. Meu Deus do céu. O que eu tô fazendo, né. Mas eu acho que sempre a gente pode pensar que a gente pode fazer diferença. E com os nossos filhos também. Cara, eu vou ter uma filha. Isso é incrível. Ontem eu tava chorando porque eu tava preocupada com o parto. Tipo, preocupação normal. E tava assim. Nossa, angustiada. Nossa, amor. Como é que vai ser isso, aquilo, tal. País novo. E na dor a gente se expressa na nossa língua. Sua mãe. Não se expressa na língua, né. Que é do país. Aí ele falou. Não te preocupa que eu vou estar lá. E vou traduzir tudo o que precisar. E depois, quando o Thiago foi, eu fui vaquiar, eu olhei no espelho e falei. Nossa, eu tô grávida de 35 semanas e a Laura pode nascer daqui a 5 semanas. Uou. Isso me deixou muito feliz. Às vezes a gente acaba olhando muito o problema e não olha o lado bom, né. Então a gente tem que olhar o lado bom das coisas pra gente poder ver as possibilidades. Eu tô muito feliz, muito grata. Tenho muita azia. Mas azia eu resolvo com picolé de menta que eu tô dividindo ele todos os dias. Porque eu não gosto de picolé de menta, eu acho horrível. Então eu compro um pedacinho todo dia e tá resolvendo. E a gente tá muito feliz, muito grata. Vocês são pessoas queridas que me acompanham. Mas sabe, colírio para os meus olhos. Vocês deixam a vida da gente mais feliz. E eu tô gostando muito dessa fase minha aqui no YouTube. Gravando pra vocês esses vídeos mais... Sem tantas compras. Claro que tem várias compras. Aparece aqui porque a Laurinha tá precisando, né. E eu também. Vai vir mais uma, tá. Acho que é a última, não sei. Eu vou ter que sair pra comprar um tal de Fiocodenashita. Ainda falta terminar a mala da Laura. O quartinho dela, arrumei toda a bagunça que tinha. Limpei. Tá tudo pronto. Agora é só arrumar o quartinho. Preparar tudo. Vou esterilizar o carrinho. Não vou lavar as coisas do carrinho só lençolzinha. As coisas assim. Porque vai usar tudo acolchoado, né. Então tá tudo certo. Porque quando a gente compra um colchão, não é que a gente lava o colchão, né. Tô feliz demais, gente. É isso. Agradeço muito vocês terem assistido esse vídeo. Deixa o like aí. Se inscreva no canal. Amo vocês. Se são os amores da minha vida. Deixa o like. Vê se as notificações também estão ativadas. Né, Bibi? Vem aqui, vem. É, neguinha. Amorzinha da minha vida. Obrigada, gente, por terem me assistido. Amei ter feito esse vídeo pra vocês. Um beijo muito grande. Deus abençoe. Deus domine a vida de vocês sempre, cada vez mais. Um beijão. E até a próxima. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho